Se você tem dúvida em trigonometria no retângulo, hoje eu trago com vocês macetes para trigonometria no retângulo com ângulo de 45 graus. Na aula anterior, eu transformo vocês em 30 e 60, hoje o gráfico é de 45. Fica comigo no vídeo até o final, porque tem muito macete aí para vocês. Que é o canal do professor Marcos Tois, sou o Matemática Visus MT, e estou aqui para dar macetes e visus de matemática para vocês. Se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos de vocês aí, o canal e os vídeos também. E vamos para o fim. Vamos lá. Aqui eu trago com vocês dois macetes que vocês vão estar usando aí na questão. Vou estar dizendo a vocês aí, vestibulares, escola técnica e concurso público. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui na questão é o quê? É a regra. Você tem que decorar aquele negócio com seno, com seno, tangente, tem que decorar 5,60, aquele negócio com 1, 2, 3. Esquece tudo isso. Vamos para a regra aqui, o beijozinho aqui do professor Marcos Tois, que vai estar ajudando vocês aí, para não estar perdendo muito tempo mais no vestibular com isso aqui. Vamos lá. Meus concursos cultos e escola técnica também. Então eu vou fazer assim, eu só vou gravar assim. Se, 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 esse número aqui, o número que tiver na hipotenusa, se esse número aqui, ele for um número múltiplo de 2, múltiplo de 2, se ele for um múltiplo de 2, você vai fazer o quê? Vai tirar a metade dele e acompanhar em raiz de 2. Vai acompanhar raiz de 2. Vai tirar a metade dele, certo? O número que está aqui, você vai dividir por 2 e acompanhar em raiz de 2. Como é que fica isso? Vai ficar assim, 10 dividido por 2, vai dar 5. E acompanhar em quem? De raiz de 2. Então, acabou a questão. Então, aqui eu tenho raiz de 2, desculpa, 5 raiz de 2. E aqui também, 5 raiz de 2. Por que são iguais? Porque tem um número de 45 graus, 45 graus, então esse lado aqui, igual esse lado aqui. Então, eu posso falar que os dois são iguais de 2, esse aqui é 10. Beleza? Vamos resolver repetindo. Se aqui for 10, aqui for um número múltiplo de 2, tem que ser par. Não é isso? Se eles for um número par, aqui, você divide por 2. 5. E acompanhar em quem? Raiz de 2. Acabou. Então, esse lado é igual a isso. Comprei esse lado aqui. E quando eu não tiver hipotenusa, eu vou ver se eu vou ter que fazer. Eita! Ficou mais difícil, né? Então, mesmo apocalipse. Veja só. Então, eu ensino aqui agora. Esse lado aqui é igual a esse lado de cá. Então, eu entrei em 3 raiz de 2 aqui. Não é isso? O que eu vi aqui? E para dar esse, eu dividi esse aqui por 2. Então, o dobro de 5 é quem? 10 sem raiz. Então, 3 raiz de 2. Então, vai ser o dobro de 3 é quem? 6 sem raiz. Então, eu vou achar. Esse é igual a esse. Para encontrar a hipotenusa, é só dobrar o valor e tirar a raiz. Eu divido a metade, 3 e coloco a raiz. Eu multiplico por 2, 6 e tira a raiz. Para cá, multiplico e tira a raiz. Para cá, divide e coloca a raiz. Tá bom? Aí, outra questão aqui. E quando acontecer o contrário? Se não for múltiplo de 2. Se não for múltiplo de 2, o que eu faço? Se não for múltiplo de 2, o que eu faço? Vamos fazer logo esse aqui, que vocês entendem. Então, esse aqui é a hipotenusa, aqui é 7. E aí, eu descobri o seio dele. O que eu faço? Quando ele foi par, eu disse. Quando ele fosse par, tirava a metade e dividia o calcanhar com raiz de 2. Nesse caso, o que eu faço? Se ele não for múltiplo de 2, você vai repetir ele, certo? O que você vai fazer? Vai acompanhar de raiz de 2, dividido por 2, certo? Toda vez que quando esse número aqui não for dividido por 2, o número par, você acompanha de raiz de 2 e automaticamente dividido por 2, certo? Porque não tem como se multiplicar. A questão vai acabar aqui. Então, esse aqui vai ser igual a isso. E isso aqui também vai ser 7 raiz de 2 sobre 2, certo? Se ele for um número ímpar, você repete ele, certo? Repete ele, acompanha de raiz de 2 sobre 2. Então, como é que eu descubro quanto é 11 e o KT? Então, eu já sei que aqui é 11 raiz de 2 sobre 2. Eles são iguais, possui o ângulo de 45, certo? É isso? Pronto. E agora, como é que eu vou achar isso aqui? O que eu faço? Vai ser ele próprio. Sem o raiz de 2 e sem o 2. Se ele fosse 11, você não acompanha ele raiz de 2 e dividir por 2? Então, como ele é 11 raiz de 2 sobre 2, é só tirar isso aqui e reputar só o 11 na questão, tá? Tá? E a dica para vocês aí de trigonometriação é o retângulo. E vou trazer para vocês mais vídeos aí com mais dicas aí, com outros tipos de assuntos para vocês também. Compartilha com o vídeo de vocês, deixa o like, tá? E se inscreve no canal também, tá? Para receber novas notificações e novos vídeos como esses que podem estar ajudando vocês aí também, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.